Isso aconteceu aqui perto de onde nós estamos, ali bem na entrada de Goianiro, o bairro chama Lago Azul, um bairro onde essa distribuidora funcionava e ao chegar no local os policiais acabaram encontrando muito cigarro, arma de fogo e duas pessoas acabaram presas. Tenente Basta, que é o meu lado. Tenente, uma quantidade que chama a atenção dentro de uma distribuidora, né? Qual que era a situação desses cigarros? Boa noite. Boa noite, Fred. Boa noite, Silvier. Boa noite a todos que estão conosco agora. Realmente foi uma informação, através do telefone de denúncias anônimas da 48ª CIPM, que indicava primeiramente que estava havendo um tráfico de drogas naquela localidade. As informações foram confirmadas, onde percebemos que em 2018 aconteceu a apreensão de uma arma de fogo nesse mesmo local, nessa distribuidora de bebidas. Era o espingarda calibre 12 que foi apreendido pelas nossas equipes. Dessa forma, confirmando que essas informações poderiam estar corretas, foi determinado pelo comandante da 48ª CIPM, o Major Fábio, que fosse repassar da Polícia Civil as informações existentes até o momento. Onde aconteceu a confirmação dessas informações e através de uma operação em conjunto com a Polícia Civil, foi possível localizar na distribuidora 500 pacotes de cigarro, uma pistola calibre 380, munições e um carregador dessa mesma arma. Agora, esse local, como o senhor disse, tenente, já tinha sido aí alvo de uma apreensão dessa arma. E esses homens, quem são esses homens? Já tinham passagens pela polícia? Foram presos no local o proprietário da distribuidora e uma mulher, sua esposa. São esses dois que estavam tocando lá essa distribuidora, que já é, de fato, essa distribuidora já vem sendo apontada como local de tráfico de entorpecente. Olha aí, Silvia, a informação chega até a polícia, os policiais vão para fazer essa averiguação, e chegando no local não tem jeito, encontram coisas erradas. Nesse caso, como nós dissemos, duas pessoas presas, o dono da distribuidora e também a companheira dele, uma arma apreendida, além, claro, de 500 maços de cigarro. São 500 pacotes de cigarros que estavam também nessa distribuidora.